Não tô pra ser o que eu não sou, bichão E ainda peço a benção de mãe Foi nessa terra que eu cresci Minha raiz tá finca daqui Por mais que eu saia, não tem como eu sair Sou assim, desde sempre Vim debaixo da rala, é seu moço Vim do gueto, respeito Tem figura lena, quebrado, rasante com os monstros Bate um conferenritmo, tá tudo ok Mas a lei do país não funciona Só que a lei da quebrada não falha Sou prestativo sempre com crianças Hoje não dei doce, dei boas palavras, umas risadas Fizeram esquecer as paradas que faltam, uma gelada E bezerra da Silva na caixa selada As naves passando, cê tinha que ver E os pivete gritando, é meu, esse aí Tive pra ensinar muito o que aprender Vivendo um sonho que não deixei morrer Não tô pra ser o que eu não sou, bichão E ainda peço a benção de mãe Não tô pra ser o que eu não sou, bichão E ainda peço a benção de mãe Sem frescura vai dar Já é zero, nós bebe o que tiver pra beber O que eu não quero é Passa a imagem de quem não sou Pra impressionar você jamais Sem frescura vai dar Já é zero, nós bebe o que tiver pra beber O que eu não quero é Passa a imagem de quem não sou Pra impressionar você Eu tenho essência Essência Aê moleque Zica Me se dede, me se negra Pra você é sair, ó DJ Bruninho Fizei Aê moleque Chapaquete Nossa Pra você é sair, ó Cidade de Gadentes Pra você é sair, ó Ritmão Zona Leste Pra você é sair, ó O mundo é nosso Pra você é sair, ó Essência Transcrição e Legendas Pedro Negri